Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, sou a coach da nossa série do For Honor aqui em Cooperativa. Pedra Negra! Onde estão os reforços? Aqui! Isso é uma piada? Abra o portão! Litere, Pedra Negra! A batalha já estava perdida. Aê, pronto, tô aqui agora. Cadê você? Tô aqui, ó. Ah, achei. Bora. Expulso os Vikings. Ah, coitado dos Vikings, mano. Pois é, eu escolhi Vikings, sacanagem. Já tô passando o machado em todo mundo! Eu também, vou ficar até longe de você, velho. Vai cobrar. Nossa, eu bati o nosso brother ali. Ó, tem que ir até a bandeirinha ali, eu acho. Tô indo. Caraca, mano. Tô nem vendo pra onde eu tô batendo. Olha essa estamina aqui. Nossa! Matei geral aqui. Não se precisava no voo arosco aqui. Beleza. É, é que é o fechão, né, esse jogo, né? Ah, com certeza. Ó, tem um bolado aqui, já era o bolado. Tá, matei mais um soldadinho aqui. Esses escudos dos caras é boboça, velho. Pois é, dá pra cortar no meio o escudo do cara? Pois é, despedaço o bagulho. Tem mais um babaca aqui só, acho. Pra mim é que tá cheio de soldadinho aqui. Opa, peraí que tem um aqui que é bolado também aqui, peraí. Te vi agora. Quando você grita aí? Tô cansadão, peraí. Nossa, é muito ruim ficar cansado nesse jogo, velho. O meu dedo tá mais cansado que o meu boneco, velho. Caralho, não para de vir, nego, velho. Puta, acho que eu te matei. Não, eu tô aqui embaixo. Cadê você que eu não tô te vendo mais? Ah, achei. Tem um negócio pra ver no fogo aqui, cuidado. Aqui, ó. Ah, tem que conquistar as áreas, vamos lá? Tá, tô indo. Ô, da mesma? Cadê você? Tô aqui perto do portão, onde você saiu. Não, peraí, peraí. Tem um boladão comigo aqui. Nossa! Ah, te vi. Vaza, vaza, vaza. Vou morrer. Ai, meu Deus, vou morrer. Eu acho que você é essa. É o cara do Brasil que você tá lutando? Sai do Brasil? Era. Só que eu ainda não vi você. Cara, que bagunça, cara. Tá partidão. Mano, olha que fica algumas pessoas, alguns bonecos com um bagulho na cabeça também. Dá pra saber quem é quem. Eita. Ó, vai lá pra barcação 44 metros aqui, ó. Aqui em cima. Tem uns caras aqui já. Tá, tô indo. Nossa, uns caras bolados. Sai da minha frente, arrombado. Tem muito cara aqui, velho. Você entrou no castelo? Tô quase. Eu entrei, tô subindo. Eu tô, acho que você tá no mesmo lugar que eu então não, hein. Aqui, ó. Tô conquistando uma área aqui. Eu tô morrendo. Ui, tá cheio de gente aqui. Tem dois bolados aqui. Caraca, tô tomando peiju. Toma. Toma. Ui. Caraca, cara, é mó forte. Aqui também, tá tensa. Uma mulher ainda. Nossa, se eu vou morrer. Matei. Também. Ah, tem que matar esse cara também, velho. Não. Tô sem vida. Esse cara fica atacando em grupo, velho. Covardia. Então vamos. Vem por vez. Vem por vez. Eu esqueci como faz pra... Pra quebrar o ataque deles, a defesa deles. Você lembra? Mais ou menos. Eu esqueci qual que é o botão. Era dois botões. Tá, eu terminei aqui. Eu vou pra aí. Matei dois bolados aqui em cima. Tô aqui. Ah, e você dominou já, então? Ah, não. Tem outro aqui, ó. Tô indo lá onde tem os arqueiros, então. Eita. Tá. Caraca, faz muita falta uma arma de fogo. Na moral, mano. Ai! Eu precisei que era amigo. Porra. É, não dá pra saber que é amigo, que não é amigo essa porra. Tô cercado aqui, ó. Tô na outra área aqui. Caraca. Tem muito nego aqui, mano. Já foi? É um ataque especial essa merda. É, mas o jogo aqui é hardcore, velho. Demais. Não dá pra... Tem muito cara aqui. Tá, eu tô aqui em cima. Você tá me vendo, não? Não. Não. Aonde que você tá? Me fala. Eu tô na segunda paradinha do lado do que ele saiu lá. Do segundo objetivo. Ai. Eu tô no último objetivo que falta, velho. Ah, tá. Tô indo aí. Vou quebrar esse antes. Eu ia descer caindo, mas larga a mão. Vai que eu morro. Pera aí. Eu tô indo aí. Boa. Boa. Matei. Matei. Tem só três aqui. Tá, eu matei um cara também. Matei dois caras aqui em cima. Bem... Bem de boa. Porra, por que tem um LB ali pra mim olhar? Vai, bichão. Sai, sai, sai. Aê. Tá vindo pra cá? Aê, chegou. É um bate nele. Pronto. Fica olhando não, seus porra. Já era. Sua falta boa. Caralho, foi tenso, hein? Mandei bem zaço, cara. Nossa, foi muito tenso. Eu sou muito aprende a bloquear. Pera aqui meu negócio aqui. Catapulta. Ah, dá pra colocar. Pronto, você foi. Bote ainda. Tô tocando uma música cabulosa aqui pra mim. Tá, velho. Tá, velho. Agora ali, ó. Aqui, né? É, expulso inimigos da cidadela. Caraca, mas é muita gente, velho. Muita. E não tem, tipo, um ataque especial, né? Não. Não tem. Deixa eu ver. É um por um mesmo. Ah, tem um ataque mais forte aí, ó. Se liga, ó. Nossa, mas tem muita gente. Cara, eu vou correndo pra lá, velho. Vai, vai. Vou dar uma segurada aqui. Uh, filha da mãe. Ataque diária. R, B, R, T. Beleza. Nossa, cara de domão, velho. Vamos, me ataca. Puta. Não morre, ele mudou. Meu Deus, tão me detonando aqui, velho. Tô indo aí. Tô aqui. Tô aqui na bandeira. Tô chegando aí. Mentira, nem tô. Tô meio longe, mas... Boa, deu certo. Caraca, que tenso, velho. Demais. Até a gente pegar as manhas direitinha depois, vai embora. É uma guria, hein? Vai lá, é você de novo, hein? Ah, não. De novo, não. Aquele ali, aquele ali é você. Ah, não, é nós dois. Vambora. Oh, defendi. Vamos, ataca primeiro, mulher. O negócio é defender e depois dar uma nele. É, melhor que eu não muda de ataque bem na última hora. Matei. Ah, quebrei o ataque. Ah, quebrei o ataque. Ó, tem um cara de espadão aqui. Peraí, vou pegar ele. Acorda aí, champs. Ah, tem um cara de espadão aqui. Ah, tem um cara de espadão aqui. Impressionante, guardião. Oh, oh, oh. Tô voltando com a menina ali, velho. Matei o cara. Boa. Continua esse. Boa, a mina foi também. Boa, boa, boa. Chora. É, eu acho que é melhor pisar na mão. Nossa. Pescoço forte, não? Cara sem coração. Nada mal, pedra negra. Nada mal mesmo. Certamente eu conseguiria sozinho, mas... Ah, arrumei um amigo, mano. Aqui sozinho, cara. O cara é carente, né? Acabou, sério mesmo? Acabou, rapidão, né? Bem rápido, hein? Boa. Próximo. Submig nível. Eu também, nível 3. Ai, sim, cuzão. Caralho, quantos próximos. Ganhei uma pá de coisa aqui. Eu também. Ganhei até um emblema de fundo aqui. Ai, sim, hein, mano. Igual vários carros season pass lá, né? Tem que ver o que veio depois. Bom, galera. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e um favorito aí. A gente se vê na próxima. Não esqueça de ver o primeiro episódio. Galera, fala um tchau aí, ative. Valeu, galera. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.